A Banda de Rock Sergipana Plástico Lunar Lá de Papel, o grupo de rock, os morenos. E finalmente sacaneia com o Léo, deixa o Léo aí. Espera aí, espera aí, essa mão fala ou não fala? A gente é amigo de infância, eu, Léo, Daniel, Rafael. A gente sempre ficava tocando em casa de brincadeira e tal. Começou a fazer alguns shows lá com o baterista, né, porque era plástico solar. Quem ganhou a guerra foi o nosso guerreiro. Então você acha que tá ouvindo? O primeiro exército que invadiu o Merlin foi o exército vermelho, cara. Esse que negócio de porra dizem essa americana? Esse você acha que é do caralho, cara. Não, eu acho. Ah, então eu sou um grande incômodo nessa hora, né? Tudo bem, eu vou embora. Te amo, cara. Vamos aceitar as sugestões de Léo, né? Já posso montar? Eu fiquei completamente perdido com os meus irmãos. Eu soubeu aqui. Tô tendo tanta gentrosidade impressionante, cara. Só Gil no Rio. Eu me cristei. Porra, Gil. Nós somos rebeldes. Peripécio, né, que tava com uma conversa de que, ah, vamos acabar com a banda e tal, eu quero ver agora ele falar. Eu achei muito massa, porque a galera veio pra ver o show, né? Eu achei que você ia pegar uma faca, né? O negócio vai ser mais difícil do que eu imaginava, velho. E as ideias estão reviradas. E as luzes acessam... Eu achei que você ia pegar uma faca, né? Eu achei que você ia pegar uma faca, né? Eu achei que você ia pegar uma faca, né? Eu achei que você ia pegar uma faca, né? Eu achei que você ia pegar uma faca, né?